E aí, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e clicar no sininho que tem aqui embaixo pra você receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que apurrinha muita gente, que é quando alguma coisa acontece de errado nos bancos ou nas corretoras na hora que a gente tá se relacionando com essas instituições financeiras. E aí, às vezes, acontecem coisas assim, chatas, e a gente precisa resolver e parece que aquela situação não se resolve. Então eu vou te dar algumas dicas de como que você vai resolver isso com velocidade, tá? Ou como que você pode fazer pra melhorar essa questão e não deixar o pessoal ficar te enrolando eternamente. Então a primeira coisa que você precisa fazer é inverter o interesse que a situação seja resolvida. O que é isso? Às vezes acontece uma coisa errada na sua conta ou alguma coisa que foi feita errada por qualquer motivo que seja, e você precisa resolver. E aí você tenta, 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 e o pessoal não dá muito, muito a bola, até porque tem as outras prioridades de fazer as coisas na empresa e na instituição financeira, e aquilo acaba ficando em segundo plano. E você fica dependendo daquilo solucionar, tem que insistir, perturbar, às vezes se deslocar pra resolver, ligar, e isso realmente é muito ruim. Então a primeira coisa que você tem que fazer é inverter o interesse. Você tem que passar a ser interessante para a instituição, ou pra quem tá te atendendo, resolver a sua situação o mais rápido possível, porque aí você vai ter essa solução mais rápida. Então a primeira coisa, e a principal de todas é, inverta o interesse da solução de um problema. Como que você faz isso? Eu vou dar quatro exemplos, sendo que dois aconteceram comigo, pessoalmente, e dois foram com outras pessoas, tá? E aí vocês vão entender como que a inversão de interesse facilitou a solução do problema. Então, no meu caso, teve uma vez que debitaram na minha conta lá um valor de R$64,00. Eu falei, pô, mas o que é isso, né? Eu sou controlado, eu sei o que sai, o que conto, quanto sai, eu sei quais são as despesas que acontecem, sei os gastos que eu faço. Então, R$64,00 do nada, eu sabia que era uma coisa estranha. E no dia anterior eu tinha ido numa agência, né? Numa agência bancária, né? Isso tem muito tempo, né? Lógico, agência bancária, acho que, não sei nem se existe, eu nunca mais fui. Mas, enfim, na agência bancária. E aí apareceu aquele débito lá, eu falei, o que é isso, será, hein? O que é isso aqui e tal, não sei o que. Aí liguei para aqueles telefones, ah, não, isso aí é um seguro, que você contratou. Eu falei, não, não contratei seguro nenhum. Aí, não, contratou o seguro e tal, 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 tal. Aí liga lá, eu falei, não, então vou ligar lá para a agência, não sei o que, depois de muito custo, consegui ligar para a agência, beleza? Aí eu falei, ó, que é isso aqui? Não, mas não sei o que, não sei, você tem que ligar para não sei para onde. Foi todo mundo tirando o corpo fora como é o padrão. Aí, por acaso, eu tinha o e-mail lá da gênera da conta. Aí eu mandei o e-mail e disse o seguinte, fulano, caiu isso aqui, eu não sei o que é isso, e eu gostaria de uma indicação, de uma recomendação sua, né? O que eu faço para resolver? Ela respondeu que eu tinha que ligar não sei para onde, não sei para onde. Me deu um monte de trabalho, quer dizer, os caras criam um problema e dão um trabalho para você. Eu falei, ó, você me desculpa, mas eu não vou fazer isso, não. O que eu vou fazer? Eu gostaria que você me dissesse o seguinte, se nesse caso, já que não foi erro seu, foi de alguém, alguma coisa, sistema, não sei o quê, você ajudaria eu ligar para a ouvidoria e fazer uma reclamação direta na ouvidoria do banco? Aí ela respondeu, não, isso talvez não ajude muito, mas pode deixar que eu vou resolver. E no dia seguinte foi resolvido, tá? Então, depois eu vou explicar exatamente isso aí. Beleza. Um outro caso que aconteceu foi com a corretora. Tinha um determinado caso que um investidor, ele tinha uma conta na corretora e ele queria fazer a transferência de custódia para uma outra corretora, né? Então, transferência de custódia, você tem ações aqui, por exemplo, ou títulos do tesouro ou renda fixa, e você quer pegar e passar a enxergar esses ativos em outra corretora que você abriu a conta e você transfere. Sem ter que resgatar e comprar de novo, você transfere a custódia. E aí, né, nesse caso, eu lembro que eu estava conversando com ele, acompanhando o processo, e o negócio demorou demais. Aí ele falou, pô, eu falei, mas você mandou a documentação direitinho? Mandei a documentação. Eu falei, você mandou para o Sedex, para pelo menos ter o rastreamento? Mandei, tá aqui o tal, tal. E já tinha passado mais de 30 dias e não tinham feito a transferência de custódia dele ainda, né? E aí o seguinte, aí o que eu faço, André? Eu falei, pô, dá uma ligada na ouvidoria da corretora, fala que você mandou e tal, tal, tal. Curiosamente, a ouvidoria não estava nem atendendo o telefone nessa situação. Ele falou, não consegui completar. Não sei se pode ter sido um problema também lá de onde ele estava ligando, o que quer que seja, mas o fato é que a ouvidoria não estava ali disponível, né? E ele não conseguiu o contato. Então ele falou, tentei, não consegui, não está chamando, tentei várias vezes durante o dia, tentei no outro dia e não consegui. Então faz o seguinte, vai lá no Reclame Aqui e coloque lá, sabe por quê? Porque essa corretora que eu vi, ela está respondendo tudo lá pelo Reclame Aqui. Então coloca lá para ver se eles vão resolver. E aí ele foi e colocou, né? E nisso que ele colocou a reclamação, no dia seguinte fizeram o processo. Então você inverteu o interesse, porque passou a ser interessante para a instituição resolver logo, senão a imagem dela estava queimada lá, né? Comigo aconteceu outra coisa, que foi quando eu precisei encerrar uma conta bancária que eu já estava sem usar há muito tempo. Então eu estava sem usar essa conta bancária há um tempo e eu falei, preciso cancelar essa conta. E estava lá há um tempo, não sei o quê. Aí eu fui numa agência, né? Que essa conta era numa cidade que eu não moro mais há não sei quantos anos. Fui lá, não, você não tem como, você tem que ir lá, tem que ligar para lá. Eu falei, não, mas eu estou aqui na agência do banco, você não pode encerrar. Não, não posso, criou a maior dificuldade, a maior dificuldade do mundo, né? E aí o seguinte, o que aconteceu nesse caso? Aconteceu que eu falei, então tá, beleza, não vão resolver não? Não. Aí nesse dia eu estava meio bravo e estava indo almoçar, falei, ah, quer saber, eu vou botar isso aqui no Twitter aqui, direto, marcado com os caras. Aí eu marquei. Aí rapidamente eles já colocaram assim, em qual foi a agência que isso aconteceu? Eu falei, em tal. Aí passou 15 minutos, mandaram assim para mim, ó, o senhor pode ir na agência tal de volta que os caras vão resolver o seu problema lá. Aí voltei lá, a pessoa estava esperando, fez o atendimento e conseguiu resolver o problema. Então quer dizer, inverteu o interesse, porque publicamente você colocou a instituição em cheque. E uma outra coisa que aconteceu foi até no final de ano, né, uma conversa no final de ano lá no Natal, não sei o quê, e estava lá, estava conversando eu e minha irmã, e a minha irmã trabalha também no mercado financeiro, ela trabalha em banco, no caso. E a gente conversando, a gente estava conversando sobre o crédito nos bancos, né, que, por que que algumas operações no banco não são possíveis de você fazer pela internet diretamente, né, e ela estava me falando que é crítico para os bancos também, por exemplo, quando a pessoa que toma empréstimo quer quitar antecipadamente, não tem essa opção lá, e que eles não colocam porque aquilo ali é muito ruim para o banco, ele não quer, ele quer dificultar realmente que a pessoa faça a liquidação antecipada de um contrato, né. Então, o que que acontece nesse caso aí? A gente estava conversando sobre isso e estava falando, e aí passou um tempo, né, estava a família toda assim, aí passou um tempo, chegou um parente nosso, né, ele estava falando, pô, então olha só, eu estou com uma situação que é parecida com essa. Eu viajei, né, ele viajou da cidade dele, foi para lá passar um ano novo com a gente, e ele chegou e falou assim, e eu tinha lá um valor para quitar, de fazer uma antecipação de crédito, e eu pedi a antecipação lá, e estão dizendo que o sistema está fora do ar, né, e isso é balela, esse negócio, como é que o sistema fica fora do ar só para um tipo de operação, né, isso não existe, isso é mentira, é só para poder não fazer a liquidação do crédito, e a pessoa vai rolando, né, e estava no final de ano, tem muito banco que tem meta trimestral ou semestral, então o cara não quer que aquilo contamine o resultado dele. E aí já tinha mandado um e-mail um dia, tinha mandado outro e tal, aí qual foi a conversa ali que a gente teve na hora, ele falou, bom, faz o seguinte, manda agora um dizendo assim, olha, eu preciso quitar isso aqui, e quero que seja quitado dentro do ano, porque eu preciso, ponto. E mais ou menos assim, né, eu não sei exatamente como é que ele escreveu, mas depois resolveu, ele falou, falou o seguinte, pergunta, se já que é um problema do sistema, que não é um problema da pessoa que está te atendendo, né, então se você pode fazer, se ela sugere que você faça uma reclamação na ouvidoria, ou no Bacen, né, ou no Banco Central, porque aí o banco vai dar um jeito, né, aí na sequência ele falou, quando ele mandou o e-mail, passou, tipo assim, duas horas, ele teve a resposta lá do gerente de atendimento dele, dizendo o seguinte, ó, já foi feita a liquidação, então foi resolvido. Então são situações onde a inversão do interesse se modifica, e por que essa inversão acontece? E por que nesse caso que eu dei exemplo? Porque nos bancos, por exemplo, a maioria das funções gerenciais, na hora de divisão de PLR, esse tipo de coisa, tem vários sistemas de pontuação, e um deles, por exemplo, é o número de reclamações que uma determinada agência recebe da ouvidoria do banco, ou no Banco Central. Então, quando você faz as reclamações lá, você, as pessoas que trabalham naquele banco, naquela agência, tem um prazo para resolver aquela situação, senão elas podem ser pontuadas negativamente, isso prejudicar o crescimento profissional e até as bonificações. Então, você investe o interesse, passa a ser o interesse daquela pessoa resolver aquela situação com velocidade. Às vezes ela fica chateada, mas enfim, também, né? É, pô, não é uma coisa que você criou, é uma coisa que você foi vítima, né? Você que é a vítima, não é ela que é a vítima. Então, sempre que você tiver um aborrecimento desse tipo, coisa que foi feita errada e não está conseguindo resolver, o que eu sugiro no caso de banco? Primeiro você tenta resolver lá com o pessoal de atendimento, né? Claro, porque às vezes é uma coisa que a pessoa se envolve ali, resolve rápido e tudo bem, não precisa fazer esse tal, aliás. Não resolveu? Vai na ouvidoria, entra no site, vê lá o telefone da ouvidoria, liga para a ouvidoria e registra a reclamação. Não resolveu? Banco Central, liga lá, faz a reclamação ao Banco Central. E vai para a internet também lá no Reclame Aqui, que lá o pessoal normalmente está muito antenado nisso aí. Corretora. Qual o caminho? Primeiro tenta resolver com quem te atende. Vai lá, pede as informações e tal. Não resolveu? Vai na ouvidoria. Mesma coisa, entra no site de corretora, procura ouvidoria e faz. Não resolveu? CVM. Aí rapidamente vai resolver. E também utilize lá o site do Reclame Aqui, porque as corretoras acabam dando uma atenção ali e resolvendo rápido. Então, a dica é, está com pepino em corretora em banco, por qualquer situação, inverta o interesse. Faça esse caminho. Tenta resolver primeiro na boa, não resolveu, parte para a ouvidoria, não resolveu, já parte para o órgão regulador e para a internet. Essa é a dica que eu dou. Vai funcionar e quem vai se aborrecer não vai ser você, vai ser quem que fez a coisa errada com você. Beleza? Então, essa era a dica de hoje, esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado da dica, porque isso aí vai ser útil no seu dia a dia. E não se esqueça de se inscrever no canal, no nosso canal aqui, de entrar no blogdevalor.com.br, cadastrar o seu e-mail para receber os meus conteúdos aí diretamente. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.